Bem-vindas, meus amores! Bem-vindas! Bem-vindas! Então, meus amores, bem-vindas ao Direito de hoje! Já tinha muitas, 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 muitas saudades de estar aqui convosco. Isto fazer um por semana dá muito tempo para não estarmos aqui em Direito e eu gosto muito de estar convosco. E já temos aqui muita gente, o pão mais baixinho. Já temos aqui a Eva dos Anjos, olá, querida, a Alexandra Sousa, a Joana Ferreira, a Carla Lemos, o Israel também, beijinhos para todos! Ana Torres, boa noite, boa noite! A Joana Oliveira, a Isabel Freitas, a Su Pinto. Bem-vindas, minhas queridas! E vamos começar a falar, sim, boa noite! Aqui a Clara Antunes, maravilhosas suas grandes bafónicas! Bem-vindas aqui ao Direito de hoje! E hoje vamos falar dos essenciais de maquilhagem. Vocês perguntam imensas vezes quais são os essenciais que eu acho para uma maquilhagem dia-a-dia ou festa. E eu trago-vos aqui hoje bastantes dicas de beleza e aquilo que eu acho, aquilo que faz falta no indispensável da nossa make-up, da nossa maquilhagem, sim! E então tenho aqui a Eunice Fernandes, a Ana Seca, a Emy Alves Pereira, a Carla Aguiar, bem-vindas, bem-vindas! Vou mais baixinho a música! Portanto, bem-vindas a todas, meus amores! A Teresa Monteiro, maravilhosa! Ai, obrigada, 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 obrigada! Vocês estão a dizer que eu estou linda? Obrigada, obrigada! E, portanto, a Susana Vaz Inácio, também obrigada! Beijinhos do Paris! Beijinhos para Paris, minha querida! Beijinhos a Irane Santos, a Eva dos Anjos também, a Cinda Ferreira, a Joana Almeida, muito bem, Cátia Silva, Inês Silva! Então, meus amores, vamos começar? Sim, sim, sim? Pronto, então eu decidi fazer este direto de hoje, como estava a dizer, porque vocês têm me perguntado várias vezes, Martinha, quais são os essenciais para nós termos, portanto, em casa, de maquilhagem, e para pessoas que querem começar agora a maquilhar, e para pessoas também que já maquilham, mas não conseguem ainda chegar mais longe na maquilhagem, porque eu acho que poderá faltar aqui algum produto que vocês não tenham. Portanto, como vocês sabem, eu tenho um estúdio, e eu maquilho-me quase todos os dias no estúdio, mas ando sempre com uma carteirinha, com uma bolsinha, na minha carteira, com alguns produtinhos, para o caso de eu querer retocar, ou para o caso de, por exemplo, eu sair de manhã e depois à noite era um jantar, e de retocar a maquilhagem à noite, ou para um jantar, ou para uma festa, e, portanto, meus amores, era isso mesmo que me estava a apetecer no momento, era ter uma bolsinha na carteira, e eu fiz isso. Portanto, eu comecei a colocar alguns elementos, alguns produtinhos na minha carteira, que são aqueles essenciais, que eu costumo dizer que é o kit de sobrevivência da maquilhagem. Meus amores, eu costumo dizer isso, porque assim sempre que surge um problema qualquer, eu tenho ali logo à mão. Mas aqui no estúdio, claro que eu tenho vários produtos, e aquilo que eu quero é que vocês tenham os produtos essenciais para uma maquilhagem dia-a-dia, ou para uma maquilhagem à noite. Sim, meus amores, sim! Carla Borges, Maria Martins, Ana Rita Trindade, Ana Mafalda Costa, apaixonei pela camisola Martinha. E eu acho assim um pouquinho shining, porque eu comprei esta camisola na Zara, da nova coleção, e eu gostei tanto dela, acho o máximo aqui assim com estes homens, porque eu a seguida vou a um evento, a um evento a L'Oreal, e foi por isso que eu já estou aqui toda produzida, para depois do direito eu ir ao evento. Sim, meus amores, mas eu comprei na Zara. Esta camisolinha foi anteontem. Sim, está aqui a Patrícia e a Raquel. Beijinhos da Madeira! Beijinhos para a Madeira, querida! Beijinhos, beijinhos, beijinhos! Muito bem, aqui a Carla Governo Martinho a dizer Olá, Martinhas, uma querida, gosto muito dos teus direitos e das tuas, não consigo ver mais, beijinhos do Viseu. Muá, 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 muá! Beijinhos para Viseu, beijinhos, beijinhos, beijinhos! Então, vamos começar. Para começar uma boa maquilhagem, eu tenho sempre comigo e acho que é um produto essencial para uma maquilhagem durar horas e horas e horas. Eu acho e trago-vos aqui dois produtos para colocarmos depois do nosso creminho hidratante. Portanto, de manhã, nós aplicamos o nosso creme hidratante, a nossa proteção e aplicamos um primer. Perguntam muitas vezes, ah, Martinha, mas deve-se aplicar o primer todos os dias? Não! Eu não aplico o primer no rosto todos os dias porque, pronto, há dias que não tenho tempo e não é preciso todos os dias. Mas se eu quiser e se eu souber que vou ter um evento à noite ou que quero que a maquilhagem dure horas e horas e horas e eu aplico sim um primer, sim? Eu trago-vos este aqui da Mesalda que vocês sabem que eu adoro os produtos da Mesalda Milano porque não são testados em animais e não têm silicone. Portanto, este primer não ficamos com a pele muito saturada nem com os poros fechados. Portanto, a pele respira normalmente, a base fica luminosa na mesma, a pele fica maravilhosa porque ele não tem silicone. Portanto, este da Mesalda Milano eu adoro, adoro, adoro. Para o rosto, mas não aplicamos no rosto todo, vocês já sabem. Só na zona T, que é onde temos mais alguns problemazinhos, sim? Portanto, primer de rosto. Sim, meus amores? Pronto, o primeiro já está. Para focarmos com uma pele maravilhosa, ajuda a segurar a base por horas e horas e horas. É maravilhoso. Está aqui a Irani Santos a dizer, bom, eu não sei aplicar o primer. Muito fácil. Como é que eu faço? Eu aplico um pouquinho de primer na minha esponjinha e aplico aqui no nariz e aqui no queixinho, aqui na bochechinha. E depois, com pancadinhas, eu vou esbatendo. Não apliquem no rosto todo. Não é preciso o primer só nesta zona T, que é onde temos os poros dilatados, ruguinhas de expressão, ruguinhas, onde temos mais acne, onde temos mais gordurinha. É aqui só nesta zona T. Não precisamos saturar o rosto todo com o primer, meus amores, sim. Portanto, só nesta zona T. Sim, meus amores, sim. Pronto. Ai, está aqui a Liliana Fernandes a dizer, uso da marca It's Time. Maravilhoso, meus amores, maravilhoso. Tudo ótimo na mesma, sim? Ai, que bom, que bom. Está aqui o Miguel Marta a dizer que eu que estou muito bonita hoje. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Marta, Miguel ou Miguel, Marta, não sei. Portanto, em seguida, primer de rosto. Acho que é um essencial no nosso kit de sobrevivência de maquilhagem, sim. Pronto. Agora vamos falar de outro primer, que é primer de olhos. Eu também gostei deste amizal da Milano, que eu também adoro, adoro, adoro. E ele é em creme, é líquido. E eu gosto de aplicar no olho todo. Portanto, eu, como vocês sabem, gosto de aplicar sombra desde a sobrancelha até à pestaninha. E eu aplico o primer com um pincel, ou também com o dedo, também pode ser, no olho todo. Portanto, onde eu vou maquilhar, sim? E, portanto, ele é muito fácil de desbater. Estamos ao da Milano. É um creme muito fluido. Portanto, vai ajudar a cor da sombra a vibrar mais e a durar imensas, imensas horas, sem criar risquinhos aqui. Portanto, quando nós maquilhamos e vemos aqui alguns risquinhos, é sinal que a sombra não está bem segura, meus amores. Sim? Portanto, primer também de olhos, que eu também aconselho. Não precisam de colocar todos os dias, mas para uma situação mais especial ou querem dar um tcharam na maquilhagem, apliquem sempre um primer de olhos. Sim, meus amores, sim? Portanto, os olhos também já estão o primer. Agora vamos falar do rosto da pele. Vocês sabem que eu adoro e experimento tudo e tudo e tudo, mas eu adoro bases com pouquinha cobertura, com imensa luminosidade e gosto delas bem fluídas. Portanto, também é uma grande tendência de moda, meus amores, sim, porque não é só a roupa que também que muda a tendência. Portanto, a maquilhagem também é uma questão de tendência e de moda e, portanto, eu gosto dessas bases assim com uma pele luminosa, radiante, sedosa e eu adoro as peles assim e, se eu quiser camuflar, eu consigo camuflar uma outra borbulha, uma outra manchinha com a própria base que eu tenho. Eu podia-vos trazer imensas, como vocês sabem, eu gosto de imensas bases. A base é um dos produtos, meus amores, não se assustem, porque as bases é dos produtos mais difíceis de nós encontrarmos para nos maquilharmos. A base e o correto de olheiras são os produtos mais complicados porque têm a ver com o nosso gosto pessoal, com a nossa sensibilidade, com o tipo da nossa pele, com a nossa idade, com os problemas que nós temos na pele, se temos acne, se temos borbulhinhas, se temos a pele oleosa, se temos a pele seca como a minha, se temos a pele desidratada como a minha. Portanto, meus amores, é muito complicado nós conseguirmos encontrar uma base bafónica para o nosso rosco, mas calma, que vão encontrar, de certeza, absoluta, é uma questão de vocês experimentarem nas lojas. Sim, meus amores? E eu trouxe-vos aqui esta hoje, que é uma que eu ando a colocar agora e estou a adorar, que é esta da Lancome. Ela é a Tzã Idol Ultra 24 Horas. Ela é muito fluida, ela é luminosa e eu tenho a pele seca desidratada, como vocês sabem. Está aqui a Catarina, sou-se, eu estou a rir, porque graças à Marte encontrei a base ideal para mim. Oh, que querida! Foi num evento da Sephora, do Gaia Shopping, com a Marc Jacobs, que me convidaram para lá ir, e eu testei nela a base, ela tinha muitas manchas, ela usava 4 produtos para camuflar as manchas, foi uma outra maquilhadora que lhe tinha dito, e portanto, não é verdade. Portanto, bastou por um creme normal hidratante, apliquei a base e ela ficou sem manchas. Portanto, meus amores, não é preciso aplicar grandes quantidades de base, ter uma grande cobertura à base, porque basta com o produto certo, só nos pontinhos certos e conseguem camuflar e tapar todas as imperfeições da pele. Portanto, o que interessa é uma pele luminosa, uma pele maravilhosa. Está aqui a Daniela Té, diz, beijinhos Daniela, já tinha saudades, meu amor. É top essa base e eu estou a adorar esta base. Ela, foi a que eu coloquei hoje, meus amores, ela dá-me muita luz ao rosto, claro que aqui tem o meu iluminador, mas ela dá-me muita luz ao rosto, ela não vinca as ruguinhas, ela é elástica, ela é muito fluida, parece água, ela é muito líquida e eu consigo camuflar as minhas manchinhas todas aqui. E vou-vos contar aqui assim um pequeninho segredo, que vocês sabem que eu vou muitas vezes à televisão, à RTP, e eu gosto sempre de camuflar bem o meu rosto. Mas eu na televisão, como por causa das luzes e das câmaras, eu não posso usar uma base qualquer. Portanto, eu tenho que usar uma base mais, mais, com uma grande cobertura, porque senão as manchinhas veem-se na mesma. E posso-vos dizer que na última vez que fui, experimentei esta e eu disse, ai, vou arriscar tudo! E experimentei esta e não se notou nada. Portanto, esta é maravilhosa também para fotografia, televisão, portanto, vocês estão à vontade, porque ela tapa e muito as imperfeições. Agora, é uma base fluida, é uma base que não é grande cobertura, mas ela dura 24 horas e dura mesmo. Ela no rosto não mancha mesmo nada ao final de umas horas, como muitas mancham, que vocês sabem, meus amores, sim! A Mylene Félix, que marca aí, beijinhos de Paris, beijinhos para Paris, beijinhos Mylene. Esta é da Lancome, meu amorzinho, vou chegar aqui só a ver o telefone, esta é a da Lancome. Eu estou a usar agora, é a minha base do momento e eu estou a adorar, meus amores, adoro. E depois basta um pump, um pump, não precisamos de gastar muito produto. E é por isso que eu gosto de comprar e de usar bases boas e aconselhar-vos também bases boas. Porquê, meus amores? Porque basta um pump que conseguimos fazer o rosto todo. E eu gosto de aplicar com a esponja e como vocês sabem, a Beauty Blender, portanto, ela consegue, ela consegue, portanto, ela fixa 60% do produto e mesmo assim, eu só como um pump e eu faço o meu rosto todo. Ok? Portanto, às vezes é um investimento, é uma marca mais carota, como vocês sabem, 30 e picozinhos, acho eu, mas vocês sabem que o preço sou péssima, mas esta base dura e muito, muito, muito tempo. Dura mais que as outras são mais baratinhas, porque nas outras elas temos que aplicar mais quantidade enquanto que esta é um pump e eu faço o rosto todo. Em televisão eu usei duas pumps só para camuflar aqui a zona da olheira e de algumas manchinhas que eu também tenho. Sim? Ah, sim, sim, está aqui a Miriam Lopes Lopes a dizer, Marta, as bases da L'Oreal são muito boas. Adoro! E vocês sabem que eu também já usei L'Oreal e Maybelline e outras marcas também e adoro Flor Mar e adoro Musal da Milano mas neste momento eu estou a amar esta da Lancome e portanto eu acho que vocês desde que vocês encontrem a base ideal para vocês continuem, meu amor. E aqui outra dica que eu tenho para vos dar. Pergunto-me muitas vezes Marta, quando a base acabar nós temos que mudar de marca para a pele não saturar? Não! Se vocês se dão bem com a base com o tom com a cobertura com a marca da base usem a base na mesma porque a pele não chega a ganhar como é que se diz portanto não chega a ganhar aquela cama ou não deixa de respirar por causa de usarem a mesma base. A situação é do creme hidratante. O essencial é o creme e o protetor hidratante do rosto. Depois a base por cima portanto vocês podem usar a mesma porque é tão difícil meus amores nós encontrarmos uma base que quando encontramos não a largamos mas vocês sabem que eu mudo imenso lembrei-me desta estou a usar esta e queria-vos mostrar esta da Lancome sim meus amores sim? Muito bem! Também tenho sardas e sinais na cara Teresa Moreno eu adoro sardas como sabem eu estou farta de falar em sardas adoro não precisam camuflar as sardas as sardas é giríssimo assumam as sardas porque também há uma grande tendência à pele natural a ver-se os sinais a ver-se a pele a ver-se as sardas fica lindíssimo a pele com sardas eu adoro 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 portanto uma base fininha pouca cobertura é maravilhosa sim? Aí está aqui a Marina Fernanda a dizer-nos a base da Makeup Factory também é boa muito bem meu amor acho ótimo da Makeup Factory eu acho que nunca experimentei eu se experimentei já foi há muito tempo não estou assim bem certa como vocês sabem eu experimento muitos produtos para estar sempre atualizada para vos contar tudo 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 e portanto base estamos prontas está bem meus amores sim? pronto agora meus amores em termos de base já está agora eu queria falar-vos das sobrancelhas e das sobrancelhas como vocês sabem eu gosto muito de lápis de sobrancelhas gosto também muito de sombras mas neste momento eu estou a amar de paixão este lápis da Mesalda Milana ele de um lado tem a escovinha da sobrancelha e deste lado e ele tem portanto aqui a pontinha muito fininha que adoro ele desliza muito bem na sobrancelha e dá muito jeito meus amores e eu estar a aplicar a fazer a sobrancelha e do outro lado eu rodar e só com um com um utensílio como um produto eu consigo fazer a minha sobrancelha toda e adoro porque ele dura e este lápis de sobrancelha dura horas e horas e ele é maravilhoso porque ele tem um tom e eu também fiz a minha sobrancelha hoje com este lápis e ele tem um tom maravilhoso eles existem vários tons mas eu gosto muito do tom porque também não é fácil nós encontrarmos o tom da nossa sobrancelha mas portanto ele é muito maleável ele é muito trabalhável e eu adoro esta Mesalda Milana e por falar em Mesalda Milana eu tenho-vos a dizer meus amores que eu vou estar em Lisboa dia 27 deste mês é um domingo das 3 às 6 num hotel que eu já até criei um evento portanto meninas de Lisboa e arredores iam gostar num workshop masterclass assim uma coisa assim bafónica para vocês em Lisboa vocês andavam sempre a perguntar Martinha quando é que vim de Lisboa 27 de Novembro que é um domingo vai ser uma tarde muito bem passada com muitos miminhos produtos da Mesalda Milana e com lanchinho maravilhoso e eu vou estar lá durante 3 horas convosco no hotel é um hotel alto e salvo erro mas eu tenho vários poços aqui e eventos também criados portanto meninas de Lisboa eu espero por vocês sim meus amores espero muito porque estou ansiosa de ir a Lisboa dar um workshop bafónico para vocês sim conto convosco sim eu vou lá está aqui a Alexandra Ferreira a dizer Lisboa Lisboa sim bem dia 27 deste mês vocês só têm que se inscrever ou comigo ou com a Mesalda Milano que é a marca que vai patrocinar portanto o evento em Lisboa e portanto só têm que marcar já 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 porque há pouco há pouco há pouco espaço para tanta gente portanto marquem já o vosso lugar sim meus amores muito bem então sobrancelha eu gosto muito deste lápis da Mesalda Milano sobrancelha está pronta mas ainda há aqui um pormenor que eu gostava muito de falar convosco e as pessoas que eu maquilho aos workshops que dou toda a gente fica assim Martinha o que é que se passa que sobrancelha é esta maravilhosa há um truque depois de eu aplicar a cor de fazer a sobrancelha de portanto disfarçar as marquinhas alongar engrossar a sobrancelha eu gosto sempre de aplicar um produto assim deste género isto é um gel fixante de sobrancelha este é da Flor Mar é incolor não tem cor e depois tenho uma escovinha aqui na pontinha estão a ver e eu depois por cima aplico este gel que já apliquei este gel na minha sobrancelha a maquilhagem da sobrancelha dura horas e horas e horas e meus amores posso-vos garantir que é waterproof não sai mesmo a não ser que vocês se desmaquilhem este é da Flor Mar e dá assim um glow e engrossa o pelo parece que temos uma sobrancelha mais farfalhuda que eu adoro a sobrancelha gordinha acho balfónico e usa-se também muito uma sobrancelha assim bem gordinha e eu não tenho esta sobrancelha isto está maquilhado e por cima eu apliquei este da Flor Mar sim portanto meus amores sobrancelha está pronto pode ser este mas também há um com muito bom que eu também gosto muito que é da Maybelline o Brown Set que se compram no supermercado que eu também adoro está aqui o Teresa Moreno ah eu uso da Maybelline para as mancelhas maravilhoso maravilhoso Teresa porque também uso e tenho aqui também e já usei em várias clientes e em mim e também adoro 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 este segura um pouquinho mais acho que engrossa um pouquinho mais o pelo mas é maravilhoso também ok pronto agora vamos passar para os olhinhos sombras eu queria vos mostrar aqui em primeira mão este kit de sombras da Marc Jacobs que eu ganhei da marca olhem só que maravilhoso é lindo 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 e tem espelhinho olhem e tem espelhinho olhem que o telemóvel olhem e portanto eu acho lindo 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 este este kit de sombras esta paleta de sombras que tem sombras em acetinadas com um pouquinho de brilho e foi com essas sombras que eu hoje fiz os meus olhos e portanto eu adoro temos que ter sempre um kitzinho de sombras mas existem imensas sombras dou-vos aqui também outra está aqui a Ana Cristina essa a dizer essa marca é brutal é tem produtos maravilhosos outras marcas também mas esta marca tem produtos muito bons e estas sombras são maravilhosas outra dica que eu tenho para vos dizer meus amorzinhos é o seguinte em relação às sombras vocês quando comprarem uma paleta de sombras normalmente vocês experimentam nas lojas então o que é que vocês têm que fazer têm que pôr a mão na sombra e estão a ver aqui a sombra e transportar a sombra para a vossa mão se a sombra não transportar do dedo para a mão é sinal que a sombra não é muito pigmentada isto é quando vocês aplicarem a sombra no olho a sombra vai fugir-vos dos olhos assim rapidamente portanto testem sempre as sombras a cor tem que transportar não é só o brilho é a cor estão a ver a cor passou para a minha pele portanto é sinal que são pigmentadas e que a sombra que é boa também adoro as da Naked que vocês sabem adoro ui imensas da Too Faced adoro as sombras também da Too Faced adoro Make Up For Ever adoro também Lancome também gosto das sombras da Lancome portanto mas vocês façam sempre este teste sim qual é a paleta como saber para comprar é esta paleta eu vou-vos dizer o nome é 204 da Stylet ela tem cores maravilhosas castanhos rosas dourado coral acinzentado e elas são olhem só este tom que eu apliquei hoje em mim aqui olha não é maravilhoso e aqui no cantinho assim não é maravilhoso é lindo 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 estão a ver as cores a passar olha elas são muito pigmentadas são maravilhosas é sinal que vão durar nos olhos horas e horas e horas sem sair mas façam este teste que vos falei que vai ser maravilhoso vocês vão começar logo a sentir e a notar a diferença de qualidade do produto porque às vezes não vale a pena comprarmos sombras baratas se nós temos que demorar muito tempo a aplicar e se passar duas horas elas saem completamente do rosto eu posso-vos dizer que a minha maquilhagem não sai com água só sai com um desmaquilhante e às vezes tem que ser bifásico portanto aquelas pessoas que eu já maquilhei se me estiverem a ver e noivinhas sabem perfeitamente que demora dias a sair com toalhita não sai porque os produtos são bons são bastante pigmentados e portanto não saem mesmo sim está aqui a Ana Cristina a Ana Cristina S a dizer tens muito bom gosto a Diana Filipe beijinhos adorei a rica das sombras está aqui a Carla Rodrigues ah e está aqui a Ana Rita a perguntar-me preço meu amor 40 e picos euros a paleta acho que é meu amor acho que é mas não tenho a certeza vocês sabem que eu sou péssima mas acho que é 40 e picos euros esta paleta sim mas é exclusivo da Sephora das lojas Sephora Mark Jacobs só tem nas lojas Sephora ou então vocês compram também online sim agora sombrinhas feitas vamos à máscara de pestanas e como vocês sabem eu adoro 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 esta Miss Manga Panky da L'Oreal ela tem uma escova em silicone portanto ela é durinha não tem polinos ela não é fácil de aplicar porque ela pode juntar um bocadinho colar um pouquinho a pestana mas eu gosto e eu apliquei olhem só as minhas pestaninhas eu não tenho estas pestanas isto é da Miss Manga Panky ela é maravilhosa ela dá volume e alonga muito a pestaninha e deixa a pestana mesmo tipo efeito pestana falsa mesmo placa é maravilhosa e vocês a encontram em supermercados na Poli Cosmética na Douglas as também encontram portanto imensas lojas vocês encontram esta marca e é super baratinha 12, 13 euros e ela dura também imenso tempo e deixa a pestaninha maravilhosa bem pretinha e eu adoro 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 está aqui a Ana Barros a dizer eu tenho e adoro eu também adoro e trago-vos aqui outra também que também foi uma descoberta que é esta da Marc Jacobs que também gosto mas esta tem a escova é só para vos mostrar tem a escova com polinho e eu pessoalmente gosto mais destas escovinhas ela separa ao mesmo tempo que dá bastante volume se vocês notarem que de início da máscara quando vocês aplicam que ela gruda muito na pestaninha vocês só têm que tirar o excesso assim tiram o excesso do produto olhem só aqui o produtinho estão a ver aqui o produtinho olhem vocês tiram o excesso do produto estão a ver que eu tirei ali o excesso porque assim vocês conseguem aplicar melhor no início enquanto tem muito muito produtinho lá dentro assim ai está aqui a Joana Silvazera da Mary Kay também é boa nunca experimentei Joaninha nunca experimentei vamos sempre as duas para o trabalho esse marcará é o iluminador do Marcos que são os meus melhores amigos muito bem Catarina Inês Martins Miss Manga já tenho encontrei em promoção no Pingo Doce a 10,89 comprei dois claro foi um grande preço maravilhoso não sabia Inês Martins maravilhosa dica para nós 10,89 no Pingo Doce uma promoção está aqui a Inês a dizer-nos muito bem obrigada Inês obrigada estamos juntas sempre na beleza e na partilha das nossas dicas 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 de maquilhagem e de promoções essas coisas que eu adoro como vocês sabem sim adoro agora vamos vamos aqui falar de iluminadores sim vamos falar de iluminadores e eu trago-vos dois trago-vos dois mas vocês sabem que eu prefiro este é o da Marc Jacobs meus amores eu só tenho este iluminador e sabem que eu adoro este iluminador há muito tempo e eu tenho aplicado em mim e aplico nas minhas clientes e nas minhas noivinhas olhem só o produto que eu ainda tenho não eu sei que ele é caro custa 39 euros acho eu mas meus amores ele não sai do sítio e eu não ele não não gasta é porque é preciso tão pouquinha quantidade eu aplico sempre em clientes com a esponjinha lavada sim e em mim também claro com a esponjinha também pode ser com um pincel mas eu prefiro com a esponjinha e ele é maravilhoso como vocês sabem ele é lindo eu já apliquei hoje em mim como vocês estão a ver no meu narizinho olhem assim aqui aqui também mas eu posso vos aplicar aqui olhem só ai meu Deus isto espelha é que ele nem é dourado nem é prateado ai ele é maravilhoso ele custa 39 euros e também é um exclusivo das lojas Sephora porque é marca de Jacobs essa marca só se encontra na loja Sephora e eu posso agora vou esbater olhem só meus amores que lindo maravilhoso olhem ai ele espelha ele é vou aplicar aqui mais um bocadinho com o meu dedo olhem só olhem que coisa já tinha feito a minha maquinagem mas estou a colocar mais um pouquinho para vocês olhem que lindo é maravilhoso quando eu aplico isto a gente fica assim Martinho então no lábio parece que temos o lábio mais alto mais elevado o nariz parece que fica mais estreitinho porque eu gosto de aplicar aqui na caninha e aqui na pontinha do nariz parece que fica assim um glow maravilhoso e eu adoro mas também existe este em pó só que eu não aconselho para pessoas que já vinquem aqui ou que tenham ruguinhas de expressão eu não aconselho porque os produtos em pó eles secam um pouquinho mais portanto vinca mais a ruguinha portanto aqui ele é em creme da marca de Jacobs e ele é elástico ele não vinca nada a ruguinha ó como vocês estão a ver claro que eu já tenho aqui não é de me rir mas ele não vinca ele é elástico e quando se fosse com o pó e ele parece que cria mais ruguinha não gosto tanto mas este também é bom é bem glote também gosto muito como vocês sabem e também às vezes também aplico um pouquinho quando quero assim uma coisinha mais suave eu gosto também muito deste sim e este também é mais baratinho muito bem estou aqui a dizer espetacular tenho mesmo de comprar é mesmo lindo um dia ainda cai em tentação de comprar acho muito bem a Cefra como vocês sabem fazem descontinhos de 20% de desconto de vez em quando e vocês aproveitem nessa altura porque 20% de desconto é dinheirinho e assim nós podemos comprar assim um miminho extra para a nossa maquilhagem que faz uma grande grande diferença e eu às vezes de manhã quando não tenho tempo é base rimel nas postaninhas o meu iluminador blush o contorno batom e está pronta o iluminador dá logo um ar de frescura um ar de cuidada a pele luminosa parece que dormimos 12 horas é maravilhoso e eu aconselho mesmo porque acho que faz uma grande grande diferença na nossa pele na nossa disposição no nosso dia a dia e é para isso que a maquilhagem serve é para nos pôr lá em cima cheia de boa energia confiança com o ego maravilhoso assim arrabiar por todo lado e aquilo que eu gosto é o poder que a maquilhagem nos dá nós ficamos mais bem dispostas mais seguras mais femininas mais elegantes ficamos maravilhosas com a maquilhagem é isso que eu gosto e este iluminador é fantástico sim muito bem e então para eu fixar o correto de olheiras existe algo que é que vinca as rugas já vamos falar nisso Margarida Santos mas não vinca a ruga depende é do pó porque tem que ser um pó muito fininho 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 para não vincar nada mas agora vamos pode ser pode ser ao correto de olheiras pronto então vamos aqui falar do correto de olheiras e vocês sabem que eu uso imensos correto de olheiras porque eu sou a rainha das olheiras e eu tenho imensas olheiras como vocês sabem e muito escurinhas e para eu ficar assim com este ar eu tenho que pôr dois tipos de correto de olheiras e eu tenho que pôr um em creme só aqui no cantinho e é o da Make Up For Ever que até nem trouxe para aqui porque não é necessário para vocês porque vocês têm pouquinhas olheiras comparadas com as minhas e depois eu faço aqui um triângulo invertido com este que vocês adoram e eu também amo de paixão este correto é o Fit Me da Maybelline ele já saiu aqui a marca é o Fit Me da Maybelline é o número 20 sim e ele podem comprar esta marca supermercados Policosmética Douglas tudo e tudo e tudo e ele é baratinho custa mais ou menos acho que é 12 13 euros por volta disso e ele é maravilhoso ele não cria ruguinhas aqui e se criar é porque estão a pôr produtinho a mais portanto meninas aplicar por favor com o corretor aqui em V com a esponjinha aplicar assim e portanto eu garanto-vos que ele dura horas e horas e horas sem vincar aqui a ruguinha e a tapar mesmo a camuflar mesmo a zona da olheira se eu tenho uma olheira muito escura como vocês sabem isso me ajuda a camuflar por horas e horas a vocês que não têm olheira nenhuma de certeza absoluta vocês vão adorar vai durar muito mais tempo do que a mim vai fazer um resultado maravilhoso e ele tem outra situação eu aconselho o número 20 para todas nós porque nós portuguesas as italianas as espanholas também elas somos todas latinas e elas usam também tem o pigmento e elas usam também corretores e bases com o pigmento amarelo portanto quando escolherem um correto de olheiras mesmo vocês que estão aí nas vossas casas a ver se forem muito branquinhas é pigmento amarelo na mesma portanto este tom é o número 20 dá para todas nós a não ser que sejam peles negras aí não dá porque é muito clarinho para as peles negras mas pele branca morninhas ou branquinhas dá perfeitamente o número 20 e ele é maravilhoso porque ele corrige e ilumina esta zona aqui que vocês sabem que eu adoro adoro iluminar porque ao iluminar esta zona aqui vamos fazer um lifting no rosto parece que o rosto fica levantado fica muito mais esguio fica maravilhoso e eu também adoro Martinha o que aconselha para o vermelhão para o olheiras para o vermelhão é o verde é o corretivo verde portanto em creme aconselho sempre por cima de uma borbulha ou de um vermelhão portanto aplicar um corretivo verde em creme e eu não gosto dos líquidos antes por baixo da base está bem? sim? muito bem qual o número Marta? está aqui a Maria Jortrus é o 20 meu amor é o 20 número 20 é o Fit Me da Maybelline é este sim? aconselho vocês sabem eu uso imensas marcas Marc Jacobs Ancoma Mesala Milana Flor Mara make up forever mas eu adoro este e é o que eu uso diariamente em mim e em muitas maquilhagens profissionais que faço eu uso sempre este no fim para camuflar e iluminar esta zona aconselho mesmo mesmo que vocês não tenham olheira apliquem na mesma nesta zona porque faz uma grande grande diferença na maquilhagem ficamos mais magrinhas aqui no rosto ficamos com o rosto esculpido deixamos de ter o rosto de frigideira como vocês sabem que eu digo sempre o rosto já fica assim para cima é maravilhosa esta dica e eu espero que vocês gostem muito e o Pi já consigo ver os direitos parece uma criança super feliz beijinhos beijinhos já não consegui ver quem era e esse é o corretor que eu adoro também está aqui abrindo a voz a dizer e eu também adoro Ana Lopes está a dizer a Rita Lopes amanhã shopping é assim mesmo e estas comprinhas são baratinhas sim fazem vocês muito bem faz-nos bem ao ego faz-nos bem acho que sim muito bem e dura muito pois os seus dias ainda está cheio sem dúvida Ana Machado e eles duram imenso porque basta um pouquinho aqui pic 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 aqui com a Beauty Blender e a maquilhagem fica prontíssima sim meus amores agora por cima do correto de olheiras há pouquinho tínhamos aqui uma menina aqui a perguntar o que é que ponhamos para não vincar um pó solto para aplicar por cima do correto de olheiras e eu gosto muito deste da Flor Mar e ele é muito fininho e ele é translúcido ele parece branco mas é branco mas ele não fica branco portanto é para aplicar olha então a ver pronto ui que até me caiu aqui em cima um pouquinho pronto e ele é translúcido caiu-me aqui nas calças para vos mostrar não tem mal nenhum portanto ele é muito fininho muito fininho vocês aplicam ou com a Beauty Blender ou com um pincel fofinho com um pincel solto e eu gosto de aplicar com a Beauty Blender vou assim estão a ver aplico aqui na zona da olheira e não vou fazer isto porque eu já fiz senão pois fica fica muito craquelada a pele e depois por cima eu gosto de varrer com estes pincéis assim que são pincéis leque que eu gosto de varrer depois o pauzinho translúcido garanto-vos meus amores que não craquel a pele não crie ruguinha na pele ele é maravilhoso este da Flor Mar gosto imenso a Make Up For Evil também tem um que é HD mas é preciso ter muito cuidado com esse HD porque ele vê-se em fotografias às vezes há aqueles desastres na Red Carpet muito cuidado pouquinho pouquinho a usar esse da Make Up For Ever e esta Flor Mar sem problema podem aplicar e outra dica se tiverem a pele oleosa apliquem também na zona T apliquem aqui na testinha só aqui no centrinho aqui também ao lado do nariz aqui também e no queixinho também onde tem a pele mais oleosa apliquem também em cima não no rosto todo mas só aqui na zona T e também na olheira acho que fica maravilhoso sim? muito bem Marta adora a sua roupa chabafónica obrigada Steph Ribeiro obrigada é da Zarex a Zara meu amor sim comprei ontem ou ontem ontem já não me lembro e então agora vamos ao nosso bronzer que é aquilo que eu vos costumo dizer que é eu quando ponho um bronzer eu sinto que o sol me está a beijar e portanto dá uma corzinha dá um ar de sol um ar de verão mas não no rosto todo portanto vocês sabem que eu adoro imensos adoro aqueles meus da Mesada Milano aquela minha paleta mas vocês podem comprar um assim aqui só uma grande dica que eu tenho para vos dizer não comprem bronzers com brilho eu pessoalmente é pessoal uma questão de gosto e eu pessoalmente não gosto porque se eu aplicasse o iluminador e se aplicar aqui o bronzer com brilho era muito brilho e eu tenho a pele cega agora imaginem o que é uma pessoa com pele mista ou com pele oleosa brilho aqui brilho aqui e brilho aqui é muito meus amores não precisam portanto eu prefiro usar o meu iluminador com brilho assim efeito espelhado prefiro usar brilho nos olhos do que usar brilho aqui e eu acho que já fica tomates fica muito portanto aquilo que eu aconselho é usem sempre um bronzer sem brilho nenhum porque estão a ver e eu apliquei e não ai o meu iluminador maravilhoso e eu apliquei aqui e foi com este bronzer sem brilho nenhum este é da Make Up For Ever mas existem imensos vocês sabem que eu adoro o Mesada Milano a Flor Mar também tem um maravilhoso ou não tem vários maravilhosos e sem brilho sem brilho é só a única dica que eu vos vou dar e eles são também muito pigmentados e duram uma eternidade está aqui nem se vê bem porque ele é maravilhoso eles duram imenso imenso tempo e agora caiu aqui uma esponjinha só um bocadinho aqui a esponjinha que ele traz esponjinha mas eu nunca uso essa esponja e eu gosto de aplicar sempre com um pincel como vocês sabem agora vamos falar de blush e blush eu vou trazer também todos os vestes da Zoeva que vocês sabem que eu adoro 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 e ele também não tem brilho porque eu também não gosto de ver blushes com brilho porque eu quero brilho aqui não quero brilho aqui também portanto blushes e bronzers sem brilho meus amores sim sem brilho e eu gosto deste Zoeva ele é maravilhoso vocês podem comprar online ou naquela loja em Lisboa que é Makeup Kitchen Makeup que também tem lá mas qualquer marca tem blushes maravilhosos eu só aconselho este é lindo fica bem a morenas a leirinhas fica bem a todas nós só que ele não tem brilho portanto é um conselho que eu dou e usem comprem um tom coral coral com fundinho rosa que assim dá para todo tipo de maquilhagem porque não não precisam de comprar vários portanto basta ter um e dá para qualquer tipo de maquilhagem e eu aconselho sempre a experimentarem também nas lojas sim ai está aqui a Ana Machado já não me passo sem o bronzer e o da Slick ou da Kiko o da Slick eu conheço da Kiko também também conheço são maravilhosos Ana Machado maravilhosos uso o da Flor Mar e adoro e dá para o corpo pois dá aquilo é um boião grande é também maravilhoso está aqui a Ana Machado já não me passo sem o bronzer ok já tinha dito Carla Lemos qual é o número qual é o número qual deste não tem número acho eu meu amor e ele é o Lux Blush é Lux Blush não tem número é o nome sim a Slick são ótimos e são baratinhos os produtos da Slick são maravilhosos e são baratinhos e agora meus amores vamos falar de batons eu aconselho dois batons mas isto tem muito a ver com gosto pessoal batons eu adoro este bem enviaram-me este umas queridas que me enviaram este da Milano que eu até pus um post a agradecer e vocês não imaginam que eu adoro 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 este é tipo gloss mas ele é mate ele seca fica avaludado e eu aconselho um batom vermelho e atenção meninas arrisquem experimentem façam aquele truque de experimentar na loja não precisam de colocar nos lábios mas podem perfeitamente colocar à vossa frente imaginar-vos e verem ai fica bem ponho os dentes mais branquinhos ai este fica ótimo e comprem não precisam de estar experimentando na loja ou um vermelho e um que é este que eu tenho hoje este é da Shiseido e eu adoro ele não é mate não é brilhante ele é acetinado e ele é um tom terra e ele é com fundo castanho e eu adoro porque ele enquadra-se bem em qualquer tipo de maquilhagem maquilhagem em tons castanhos e verdes e pretos que é o meu look de hoje como também com eyeliner com tons terra com tons laranja com tons verdes fica maravilhoso portanto eu aconselho sempre dois um vermelho ou avermelhado e um tom terra um tom nude que dá para qualquer tipo de maquilhagem eu ando sempre com estes dois na carteira porque mediante o meu estado de espírito e a minha roupa eu assim vou retocando este dura horas e horas e horas meus amores este é maravilhoso adoro este não dura tanto porque ele é acetidado e ele é é mais portanto é mais brilhante não seca tanto na boca como este mas este é muito confortável também sim? ai que bom Carolina Crucolini e este da Chiseido foi a melhor dica que me deste obrigada oh Carolina que querida e eu também adoro este da Chiseido e ainda bem Carolina que disseste aqui em público para todas nós porque eu realmente adoro e fica bem a toda a gente e ele é maravilhoso vocês quando conseguem ver ele dá e depois põe-nos os dentes branquinhos olhem só ficamos assim com um ar maravilhoso e eu adoro estes dois e este da Chiseido é BR757 é a referência dele portanto é Chiseido Perfect Rouge e ele é o BR757 eu sempre que aplico um batom destes igual a este que este é meu igual a este nas minhas clientes elas adoram porque ficamos com um tom maravilhoso nos lábios e nem é muito seco nem é muito espelhado nem é muito gloss é maravilhoso e eu adoro também este vermelho e portanto a dica que eu vos dou para o nosso kit de sobrevivência é este Milano um vermelho e um tom nudo e eu aconselho-vos este das Chiseido mas existem imensos adoro os batons da Kiko adoro os batons da Flormar adoro os batons da Musalda adoro os batons da Yusceloran adoro os batons da Chanel adoro, adoro, adoro é só uma questão de vocês experimentarem sentirem confortáveis ou então acertarem a cor com o vosso tom de pele e comprem os batons já sempre uma grande grande maravilha para o nosso look e agora vamos por último falar de fixantes de maquilhagem no fim disto tudo convém nós aplicarmos o nosso fixante em spray eu vou aplicar para vocês verem e este é o da Flormar mas existe também imensos como vocês sabem a Naked a Urban Decay tem um também maravilhoso que é branco com a tampinha em roxinho também é maravilhoso e vamos aplicar fechem os olhos e não respirem um, dois, três é maravilhoso nós sentimos logo o nosso rosto assim parece laca do cabelo a sensação da laca no cabelo é a sensação que temos no rosto e ele dura ajuda a durar a maquilhagem horas e horas e também meninas de peles oleosas peles mistas que durante o dia sintam alguma alguma gordurinha no rosto ele também ajuda a segurar essa situação portanto meus amores usem sempre não todos os dias que não precisam todos os dias mas quando querem que a maquilhagem dure horas e horas e horas uma maquilhagem feita ou uma maquilhagem noite usem um fixante de maquilhagem em spray sim portanto aplicar o pó translúcido na zona T e depois por cima o fixante faz uma grande diferença meus amores eu posso vos dizer que e até já partilhei um desses comentários aqui na página que as maquilhagens por exemplo das minhas noivinhas são maquilhas às 7, 8 da manhã e elas têm que durar até ao outro dia e as maquilhagens duram 2 e 3 dias só tenho que retocar o batom porque lá vão os dentinhos mas a maquilhagem fica perfeita tenho noivinhas que vão de lua de mel ainda com a minha maquilhagem passar 3 dias imaginem no verão não é? com aquele calor portanto faz uma grande diferença meus amores o fixante de maquilhagem e eu adoro este para o dia a dia claro que profissionalmente vocês sabem que eu uso outros e tenho até um da Criolã que vocês sabem que já vos mostrei aqui também portanto meus amores este é o meu kit de sobrevivência tenho também que vos falar da esponjinha da Beauty Blender e tenho que vos falar também de alguns pincéis que vocês têm que ter pincéis de olhos e pincéis também de rosto ajuda e muito pincéis de esfumar e pincéis também para serem mais precisas pincéis para aplicarem as sombrinhas também aqui na zona do aqui nesta zona do ai está-me a falhar a palavra da pálpebra móvel da pálpebra móvel e estes leques para ou aplicarmos o iluminador em pó ou então para varrer as sombrinhas que caem enquanto nós estamos a maquilhar sim meus amores eu acho que com estas dicas que eu vos dei hoje vocês conseguem ter aqui já muito produto para fazerem maquilhagens durante muito tempo e maquilhagens noite maquilhagens dia maquilhagens maravilhosas para arrasarem no visual e para se sentirem bafónicas sim meus amores sim ai está aqui a Liliana Santos a dizer olá a camisola Martinha make-up adoro ai que querida a camisola é da ZRX e a make-up fui eu que fiz aqui a Estela oh que pena sobre o fixante ah que pensa sobre o fixante da Sephora comprei mas não sinto isso pois não gosto muito do fixante da Sephora não gosto muito não fixa não fixa tão bem como estes aqui também não fixa tão bem ah Joana Silva os pincéis têm que ser de marca não 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 meu amor os pincéis não têm que ser de marca e eu adoro como vocês sabem os da Zoeva os da Make Up For Ever os da Make também adoro são pincéis os da Make Up For Ever são caros são mais para profissionais vocês não precisam de gastar esse dinheiro Zoeva é uma marca que eu estou farta de falar é uma marca barata preço qualidade vocês conseguem um kit de 8, 12 pincéis não sei já não tenho bem presente em mim quantos pincéis ao certo mas acho que são paidosos com uma bolsinha em pele por 75 euros vocês podem comprar online vocês já encontram em todo o lado e são pincéis preço qualidade maravilhosos eu tenho imensos da Zoeva e eu lavo imenso desinfeto imenso e eu adoro os pincéis Make Up For Ever são muito caros vocês não têm essa necessidade de terem pincéis assim tão caros mas quiserem claro meus amores comprem vocês vão adorar por exemplo pincéis da Kiko não gosto não duram os pênis começam a sair os pincéis da Sephora eu não gosto desculpem essas marcas mas há outros produtos que eu gosto muito mas os pincéis eu não gosto muito por exemplo de outras marcas deixem-me ver se eu me lembro assim algum aquilo que eu quero dizer é que não precisa de ser de marca precisam é que sejam bons que sejam fofinhos e portanto aquilo que eu vos tenho a dizer é que são os da Zoeva são maravilhosos maravilhosos sim está aqui a Carla Rodrigues a Martinha é uma animação adoro beijinhos Carla Rodrigues obrigado meu amor obrigado está aqui a Maria Jurtu a perguntar-lhes onde existe a Zoeva online só online ou então naquela loja em Lisboa que é a Kitchen Makeup que também já vende pincéis da Zoeva mas em Portugal que eu saiba não há mais nenhuma loja que tenha pincéis da Zoeva só online assim os da H&M está aqui a Brito estou aqui a perguntar os da H&M um ou outro gosto de um ou outro pincel da H&M aqueles de bronzer são maravilhosos e eu adoro acho o máximo sim a Eunice Fernandes uma querida beijinhos Eunice obrigada adoro tudo está linda e as dicas bafónicas o que eu já aprendi agora e estou cada vez mais mais rápida é pois é nós começamos com prática nós de manhã é assim dois minutos estamos prontas meus amores prontíssimas maravilhosas para arrasar durante o dia para nos sentirmos bem sim ai está aqui a Cátia Ferreira a perguntar It Style gosto tem pincéis interessantes tem sim senhor It Style tem eu tenho que ir lá a buscar assim uns pincelzinhos da It Style gosto 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 de It Style boa 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 Cátia Ferreira por me lembrar da It Style que adoro a Steph Ribeiro Martinha qual a sombra que está a usar está linda é as sombras da Mark Jacobs meu amorzinho sim eu usei vou vos dizer e por isso eu vou-vos sugerir aqui outro vídeo outro direto eu usei esta sombrinha castanha aqui no côncavo usei aqui esta também aqui com preto que não tenho aqui foi noutra paleta e usei este aqui assim aqui e aqui também conseguem perceber meus amorzinhos aqui aqui também aqui num saco lacrimal aqui mesmo no cantinho do olho para iluminar foi com esta paleta minha querida sim e com um preto normal com um preto que vocês têm em casa que eu tinha aqui numa da Naked a Naked 2 que tem um preto matte que eu gosto muito sim obrigada obrigada olá Marta não existe iluminador mais económico que faça o mesmo efeito não meu amorzinho infelizmente não porque se não eu já tinha dito agora existe este bem de lote que é um pouquinho que é bem mais barato mas que não faz o mesmo efeito meu amor e eu lamento muito que se não também comprava se fosse não há nenhum igual há parecidos há idênticos mas existem outros se não como gastam mais rápido não dão este efeito espelhado este não é prateado este de alguma vez este por exemplo é para os dourados e é mais escuro do que este não dá o mesmo efeito há uns que são dourados outros que não são prateados há uns que são em pó mas que eu pessoalmente não gosto tanto e eu ainda não descobri nenhum iluminador que seja mais baratinho do que este e que faça o mesmo efeito mas quando eu descobrir garanto que eu conto-vos tudo meus amores sim ai Real Techniques claro que sim está aqui a Julia Machado Real Techniques também são bons claro que são meu amor e eu tenho da Real Techniques não tenho aqui nenhum à minha beirinha mas eu uso imenso o Real Techniques adoro os pincéis e são baratinhos também preço-qualidade são ótimos ótimos bem lembrados Julia obrigada querida obrigada o vídeo de hoje foi muito completo amei obrigada Liliana obrigada pronto meus amores sim está aqui a Cinda Ferreira Martinha como conseguiria este iluminador este iluminador vocês podem comprar nas lojas Cefra é da Mark Jacobs e nas lojas Cefra e este da Inglot é nas lojas Inglot que há em Lisboa e há em Aveiro que eu saiba acho que não há mais lado nenhum a Inglot é em Portugal ou então online nós também vendem online sim fico à espera ele no direto com maquilhagem em tons de tons para morenas e que tenho colocado paleta da Flamar Bordeaux e a Rosa queria variar é muito bem e agora vou-vos sugerir eu quero saber o que é que vocês acham de um próximo direto com uma maquilhagem para as festas de Natal e vamos começar agora aqui com os nossos jantares de Natal com jantares de empresa jantares de amigos jantar de Natal ceia de Natal passagem de ano e que dizem nós começámos aqui nestes diretos assim com maquilhagens para essas aquisiões todas o que é que vocês acham meus amorzinhos sim já estão a dizer que sim ai que bom que bom que bom muito bem Martinha faça um direto em tons escuros adoro vou fazer claro felicidade adorei este direto Martinha obrigada queridas obrigada obrigada adoro aqui a Fátima Cardoso a Júlia Machado boa ideia o seu iluminador a Martinha está aqui a jornal a liveira a dizer a Ana Barros sim 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 a Eliana Cravo sim Martinha a Renata Lima adoro a Olga Monteiro sim a Patrícia Gutierrez sim 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 a Inês Dourado a Maria Gertrudes a Adriana Cardoso sim 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 está combinado meus amores para a semana eu trago-vos já uma maquilhagem para um jantar de Natal se calhar com os amigos ou se calhar com o chefe da empresa e com os colegas da empresa se calhar uma coisa assim mais formal vamos ver vamos ver o que é que eu vou ficar aqui a pensar mas para a semana então no próximo direto vamos fazer de uma maquilhagem bafónica para os nossos jantares já agora de Natal sim muito bem ótimas ideias ai que bom que bom que bom vocês estão a adorar e eu também eu fico logo toda empolgada de fazer isso tudo para vocês sim ai que bom vocês estão a adorar muito bem meus amores eu quero então espero que vocês tenham gostado muito 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 deste direto mas amores podem partilhar à vontade o vídeo e eu tenho um giveaway da W52 oh mamó chega-me aí vou pedir ao Bruninho que eu esqueci de me trazer para aqui para vos mostrar mamó chega-me aquele vestidinho que eu pedi à W52 para oferecer às minhas meninas sim por favor vou pedir ao Bruninho e eu tenho um vestido aqui preto maravilhoso para vos oferecer a uma de vocês a quem partilhar este vídeo em público quanto mais vezes partilhar mais hipóteses tenho de ganhar o vestido é muito bonito e é agora para as festas e para os jantares de Natal oh mamó obrigada obrigada ah você este uma camisa também está bem meu amorzinho sim meus amores olhem só este vestidinho estão a ver ele é de licra e tem assim aqui estes nozinhos ao lado e ele é preto e ele é assim acima do joelho e ele é maravilhoso e também vou oferecer esta camisinha de ganga que fica muito giro também com preto e com calça de ganga e com calça de couro e com uma saia lápis de couro fica brutal e é tudo da W52 a uma de vocês meus amores sim só tenho então que partilhar em público este giveaway e este vídeo para se habilitarem ao giveaway que no próximo direto eu vou anunciar qual é de vocês a vencedora sim gostaram sim muito bem muito bem muito bem muito bem pronto meus amores então minhas queridas e vemos-nos no próximo direto para a semana pois eu anuncio sempre por aqui qual é o próximo direto e espero que vocês tenham gostado muito 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 deste direto meus amores eu desejo-vos uma ótima semana o restinho de uma ótima semana um ótimo fim de semana meus amores vamos nos vendo sempre por aqui nas redes sociais meus amores e eu adoro-vos muito 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 eu adoro estar aqui convosco partilhar aqui tudo o que sei todas as novidades bafónicas com vocês meus amores beijinhos meus amores adoro-vos namastê para todas tudo e tudo e tudo de bom meus amores beijinhos beijinhos meus amores beijinhos 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 namastê beijinhos 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 beijinhos